Olá, sou o parceiro Foto Alto Quinto Andar, vou mostrar um imóvel de dois dormitórios sendo uma suíte aqui na rua Paquetá, no bairro Anchieta. Aqui a sala, porcelanato, sala com cozinha americana, temos a pia, torneira, aqui temos uma varanda com pia, varanda com área de serviço, tanque, espaço para máquina de lavar, passando aqui temos o primeiro quarto, com piso laminado, aqui temos a suíte, também com piso laminado, aqui temos o banheiro da suíte, com pia, disposição para chuveira a gás, e aqui é o banheiro social, com pia, disposição para chuveira a gás, imóvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos, consultar o site.